The Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. You guys ready to train today? Come on, chega de molezinha nessa quarentena aí, ok? Eu sei coronavírus, eu tô até aqui de máscara, guys, pra não transmitir nada pra vocês. Hoje eu só vou transmitir conhecimento. Alright, let's go, my friends. Como é que vocês estão aí? Zueiras, eu tô brincando, eu não vou fazer de máscara não. Eu fico mó irritado quando eu vejo o vídeo as pessoas em casa dando entrevista e com máscara na cara. Come on, let's go. Guys, a live de hoje vai ser do e da. Todo mundo sabe, né? A chave do Bruno, sabe o macetinho do apóstrofo S, você coloca que é possessivo e fica Bruno Ski. Mas você não pode usar isso pra tudo, né? Quem já tá online aí, ó? Tô vendo que tem uma galera. Hey, Mommy! Hey, Mr. Manuel! Hey, Liliane! Hey, Johnny! Hey, Zuzeli! Hey, Marcio! What's up, guys? Guys, olha só, faz muito tempo que eu não faço live, então já vai me falando se tá tudo bem com vocês, se vocês estão vendo o coronavírus, como é que vocês estão passando essa quarentena. Alright? Vamos lá, comenta aí, guys. Don't forget to share também. Então, ó, a live de hoje o foco é do e da. O apóstrofo S, esse macetinho aqui, funciona pra nomes, nomes próprios, que nem Bruno. Bruno's Ki. Então, ó, Bruno's Ki. A chave do Bruno é alguma coisa que é posse do Bruno. Mas agora, a chave do carro, você não pode usar essa coisa ali, guys, tipo, the car's key. Porque, olha só, a chave, a posse é do carro? A chave é minha ou a chave é do carro? Então, tá vendo? Por isso que você não usa esse apóstrofo S. Eu já vi muitos brasileiros, muitas pessoas comenteindo esse erro aí. Alright? Guys, eu tô vendo os comentários aí. Falam comigo aqui, ó. Deixa eu ver se tá funcionando. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu já tô arcaico aqui, guys. Alright. Então, olha só. A chave do carro não é esse apóstrofo S. Por quê? Porque não pertence ao carro. A chave pertence a mim. Então, a regrinha desse daqui, a chave do carro, como é que funciona? É uma qualidade. Que nem, ó, essa chave não é preta? Black key. O adjetivo no inglês vem antes. Right? Black key. No português, chave preta. Vem o substantivo depois do adjetivo. No português, é assim, ó. Substantivo depois do adjetivo. Chave preta. No inglês, é black key. Então, essa chave, o tipo dela, uma característica dela é que ela é preta. Outra característica dela é que ela é do carro. Então, como é que a gente usa esse do, chave do carro? É the car key. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, do lado, ó. The car key. Por quê? O car acaba virando um adjetivo. Car key. Que nem, ó, black key. House key. Então, quando você for falar que alguma coisa é do e é um objeto, você não vai usar esse apóstrofo S porque esse daqui é o possessivo. É quando pertence a alguém. A chave não pertence ao carro. Então, eu não posso falar car's key. Eu tenho que falar car key. The car key. Mesma coisa funciona se a chave fosse dela. A chave dela, guys. O dela é um tipo, é um adjetivo. Acaba virando her key. Que nem eu falo my key. Eu nunca vou falar assim, guys. The key of my. A chave, minha. A minha chave. Não, come on. Galera, cadê os comentários aqui? Será que eu desativei os comentários? Não é possível. Eu conheço todo mundo que tá aqui nessa live. Vocês falam comigo direto. Hey, Amanda. Hey, Marco. Johnny, comentam aí, guys. Are you kidding me? Não, não dá pra fazer a live inteira sem conversar com vocês. Porque esse treino é ao vivo. Pra quê? Pra vocês poderem tirar dúvidas. Se não, eu gravava um vídeo, depois postava e vocês viam. E pronto. É isso daí. Mas essa live aqui é pra vocês tirarem dúvida. Só que eu juro que eu tô achando que tá alguma coisa travada aqui. Impossível. Ninguém ter comentado até agora. Então, eu não tô vendo nada aqui. Deixa eu abrir no outro celular aqui, guys. Johnny, Marco, são... Deixa eu ver, deixa eu ver, meus amigos. Um segundo. Mas, ó, eu vou continuar explicando aqui pra não ficar uma pausa. Ó, aqui, a chave do carro não pertence ao carro. Por isso que eu não vou usar esse apóstolo FOS. A chave do carro, quando a gente tá falando o carregador do meu celular. O carregador é do meu celular? Ou é o tipo do carregador? Tem um carregador pro computador também. Então, você vai falar phone charger. Ah, where is my phone charger? Você não vai falar the charger of my phone. Nem my phone's charger. Tá entendendo essa daí, guys? Deixa eu entrar aqui, ó. Só pra ver quem tá falando e poder responder vocês, guys. Alright, agora eu tô vendo aqui os comentários. Cool. Alright. Hey, Mr. Sam! Alessandra, what's up? Long time no see, né, Mr. William? Alright, let's go. Guys, comentam aí que eu tô vendo. Não esquece, guys. Come on. Ó, vocês podem pegar muito bem e apertar esse share aqui, né? Dá share aí. E também boquinha assim, ó. Que ajuda a compartilhar e mais pessoas verem a live. Ó, já tem 48 pessoas. Vamos lá. Guys, pra quem tá entrando agora, a gente tá aprendendo o do e o da. Então, o apóstolo FOS é pra nomes próprios. Pra posses de coisas. Então, a chave do Bruno é realmente do Bruno. É minha chave. Então, eu posso falar Bruno Ski. Mas a chave do carro, a chave é do carro? Não, a chave continua sendo minha. Então, essa categoria aqui, guys, cabe como o quê? Como um adjetivo. A chave não é preta? Black key. Chave preta. Black key. É uma coisa que eu uso pra descrever essa chave. Outra coisa que eu vou usar pra descrever ela é que ela é de carro. Então, o car acaba virando um substantivo. The car key. Ou, quer dizer, um adjetivo. The car key, que nem black key. Se fosse a chave de casa. A chave não é da casa. A chave continua sendo do proprietário. Então, fica assim como, guys. House key. Where is my house key? Ok? Então, vamos deixar esse daqui, esse desafio pro final. A chave do carro do amigo do Bruno. Porque tem muitos níveis aí de dor, né? E posses. Deixa eu ver os comentários aqui. Let's go, guys. Tá travado esse celular também, eu acho. First time here. Hey, Leliane. Welcome. Aqui, Leliane. Seu inglês vai ficar forte, ok? Pode compartilhar aí. Pode ligar as notificações que pode ter certeza que você vai aprender bastante. Agora, sem moleza, voltando da quarentena. Tudo em cima aqui, ó. Então, olha só. O amor da minha vida, guys. É o quê? É uma coisa grandiosa, né? O amor da minha vida. É o único. Então, the love of my life. Em coisas grandiosas, guys, você sim vai colocar o of. Aí sim é o do, a tradução. Se você colocar no Google Tradutor, guys, o que é a tradução de do ou da? Vai estar lá of. Mas o Google Tradutor, guys, ele é falho. Ele não consegue entender essa gramática por trás. Apesar de ser um ótimo processador tudo lá, mas ele não consegue entender isso daí. Antigamente, as pessoas falavam. The key of Bruno. Mas é coisas grandiosas, que nem, ó. The book of Genesis. É bíblico. É o livro de Gênesis. É de Gênesis. Então, quando que você vai usar esse of, de fato? Quando for uma coisa grandiosa. Aí você vai colocar lá. The champion of the world. Ok? Então, guys, não adianta só você colocar lá no Google Tradutor e só traduzir. Porque é uma conta, é uma matemática. E inglês não é uma matemática. Inglês não é português. Não é equivalente. Parece ser uma besteira. Eu falo isso muito para os meus clientes. Mas não existe uma equivalência. Dois mais dois nem sempre é quatro. Inglês não é português. Não tem uma equivalência. Então, se você colocar do nessa frase aqui, ó. Do é of. Nessa frase aqui, da, da, é of. O amor da minha vida. The love of my life. Mas é porque é uma coisa grandiosa. Mas se você for nessa mesma linha de raciocínio, a chave do carro, do amigo, do Bruno, você vai pegar e vai meter uma dessa. The key of the car of the friend of the Bruno. Que é o quê? Feio pra cacete, guys. Então, não vamos fazer assim. Vamos entender a lógica e o passo a passo é só treino, guys. Inglês não é uma coisa que você pode, tipo, tomar uma pílula ou ver qualquer coisa que você vai aprender e vai ser fácil. Não. É treino. Você tem que treinar e você tem que entender cada parte. E ficar treinando, treinando, treinando. Se você para de treinar o seu inglês um pouco, guys, você vai perder em uma resistência. Se você quer ter um resultado, você vai ter que correr atrás, ok? A chave do Bruno, esse sim é o apóstolo Fuesse. Eu tô explicando aqui de novo pra galera que tá entrando. Por quê? O apóstolo Fuesse é uma ferramenta nova que foi inventada no inglês pra evoluir isso. Em vez de eu ficar sempre falando, ó, the key of Bruno, se eu usar esse apóstolo Fuesse, fica bem mais fácil. Bruno's key. Então, isso daí é um macete. É uma evolução da língua, ok? Aqui também, a chave do carro, the key of the car. Não, guys, não vamos falar assim. Então, e também não vamos usar o apóstolo Fuesse, porque essa ferramenta é de posse. A gente vai acabar usando o quê? The car key. O car vira um aditivo, que é o tipo da chave. Então, quero ver aqui nos comentários, guys. Vamos interagir. É que eu não tô vendo os comentários aqui nesse celular que eu tô fazendo a live. Senão eu ia estar conversando bem mais com vocês. Só que eu quero saber aqui, ó, guys. Tem aqui. Como que fala a porta do quarto? A porta do carro. Vai lá, eu quero ver quem sabe. Pra ver se vocês estão entendendo. A porta do carro. A porta é do carro? Não. Eu que paguei o carro. Então, a porta é minha, certo? Então, a porta não é do carro. Quero ver quem sabe. Como é que você vai falar a porta do carro? Ou a porta de casa? Ok? Vamos ver. Hey, Mr. Mason. How are you? The car key of Bruno's car. Não, Johnny. Não, não tá certo essa daqui. Come on. Let's go. Hey, Bruna. Guys, tava com saudade de vocês. Eu queria tá vendo os comentários aqui nesse celular, mas... Putz. Eu vou ter que ver isso daí na próxima live. Mas relaxa que vai ter várias, várias, várias outras lives. The car door. Very good. Então, tá vendo ali, ó? O Johnny. The car door. O que que vira? O car vira o adjetivo. Porque que tipo de porta que é? Do carro. Então, não é que pertence ao carro. Não é the cars, apostro, foi esse door. Porque o carro não pode ter posse, é um objeto não animado. Então, não pode ter posse. Então, quando você vai falar aqui, é o carregador do meu celular, é a tampa da minha garrafa. Na verdade, não é da garrafa a tampa. É o tipo da tampa. Vira um adjetivo. Então, você vai colocar antes, que nem qualquer coisa. Tampa azul. Blue top. Ok? Vai virar um adjetivo. The door of car. Não, Marina. Não é assim. É o que eu tô falando pra você. Nesse caso, quando são objetos não animados, você vai acabar usando o do que é como adjetivo. Então, controle do videogame. O controle é do videogame? Não. Não é do videogame. Mas que tipo de controle que é? É videogame controller. Que nem, ó. Black controller. No inglês, o adjetivo não vem antes. Black controller. O controle da TV. Controle da TV, a gente vai falar como, guys? Como que você fala controle da TV? O controle é da TV? Se eu pegar aqui a televisão vai ficar brava? Não. O controle é meu, caramba. Então, como que fala controle da TV, guys? Deixa eu ver se vocês estão entendendo aí. Hey, Mr. Matheus. How are you? That one. Long time no see. Man, I'm great. No corona here. E aí, guys? Todo mundo safe and sound over there? Quero ver como é que fala. Eu ainda vou explicar pra vocês aqui a chave do carro do amigo do Bruno. Mas se vocês entenderem essa teoria, que é o apóstolo Fuece, que é o possessivo, quando é nome próprio, quando é um título, que nem, ó. A chave do meu amigo é Friends Key. Friend. O meu friend, o meu amigo, ele pode ter uma posse. Então, eu posso usar esse apóstolo Fuece. Agora, quando é coisas que não tem posse, entra nessa linha de raciocínio aqui, ó. Que é o adjetivo, ó. A chave do carro não é do carro. O tipo da chave é de carro. Então, é The Car Key. A chave dela, o Her Guys, também funciona como um adjetivo. Eu tô explicando a chave, ó. Essa chave aqui tem um... Como é que chama isso aqui? Em português esqueci. Um chaveiro. Um chaveiro azul. Então, eu tô descrevendo. A chave tem um chaveiro azul. Agora, se eu for descrever essa chave a mais, eu vou falar que essa chave é dela. É uma característica dessa chave. Então, por isso que vem antes, Her Key. Por isso que vem My Key, a minha chave. My Key. House Key. Car Key. Isso tudo é um adjetivo, guys. E no inglês, o adjetivo vem antes. Ok? The TV remote. Perfect. O que tipo de controle que é? De televisão. Então, televisão vira um adjetivo ali. Não é, guys. The remote of the TV. Não é the TV's, apóstolo F, remote. The TV's remote. Não é também. Ok? Agora, vamos lá. Bruno's Friends Key Car. Pera aí. Key é o adjetivo ou é o substantivo? Não é o substantivo, a chave? Então, car é o adjetivo aí. Tá, one. Você quase conseguiu. Você... Por pouco. Fica assim, guys. Ó. Bruno's... O Bruno é uma pessoa, né? É um nome próprio. Então, posso ter posse. Então, Bruno's Friends. O amigo pertence ao Bruno. E o carro pertence ao amigo. Por isso que tem esse apóstolo F, o S. Então, Bruno's Friends Car Key. A chave é do quê? É do carro? Não. A chave é do meu amigo. Então, o tipo da chave é de carro. Se fosse a chave da casa do amigo do Bruno. Bruno's Friends Car Key. E olha só por que que existe isso no inglês. Não é só pra complicar a vida do brasileiro, não. É porque é uma forma mais eficiente de se falar, guys. Olha só. A chave do carro do amigo do Bruno. Bruno's Friends Car Key. Simples. A chave do Bruno. Bruno's Key. Que nem ó. Isso é uma evolução da língua que ocorre. No inglês isso ocorreu bastante. No português nem tanto porque o português é uma língua romântica. Então, a gente manteve a estrutura. Mas quando eu falo I like water. No português é eu gosto de água. Eu gosto de água. Só que esse D, você não vê que é inútil, guys. Não é inútil esse D? Eu gosto água. Fica que nem índio, né? Mas você tá entendendo. Tem o sujeito, tem o verbo e tem o que o verbo tá aplicando. Eu gosto água. Em inglês é assim. I like water. Quantos brasileiros eu já não vi meter um I like of water? Porque quer traduzir no pé da letra. E traduzir no pé da letra, guys, nunca funciona. O Google Tradutor é uma boa ferramenta. É como usar como dicionário. Aprender como escrever a palavra. Mas nunca vai dar certo, guys. Se você não treinar o seu inglês. Eu gosto de dizer que inglês, guys, tem que treinar mesmo. Que é que nem uma habilidade física. Se eu estudar sobre flexões. Se eu estudar sobre o peso na academia. Se eu estudar sobre a esteira. Se eu estudar sobre a esteira, o peso na academia e flexões. Você acha que eu vou ficar mais forte? Mais rápido? Não, guys. Eu tenho que treinar. Eu tenho que fazer a flexão. Eu tenho que correr na esteira. Eu tenho que suar. Então, a mesma coisa. Se você estudar inglês, tudo bem. Você vai estar estudado no inglês. Mas agora, se você quer falar inglês, você tem que treinar inglês, ok? Existe um treino. Existe uma forma que você instala o inglês dentro de você, ok? E é através de treino. Guys, tá me agoniando aqui. Eu não consegui ver os comentários na tela. Eu já vou encerrar a live aqui. Porque eu só tô conseguindo ver aqui. Eu acho que ainda tá atrasado. Mas, I miss you guys so much. I hope everyone is safe with this coronavirus. Se vocês estão gostando das lives aí, guys. Gostando não, né? Se vocês querem recomeçar essas lives num pique frenético aí. Comentam. Dá like. Compartilha. Share as lives aqui. E não só compartilhar aqui no Face. Mas manda no WhatsApp de um amigo seu que você sabe que tá precisando de inglês. Um amigo seu que vai falar. The key of the car of the friend of the Bruno. Come on, guys. Não precisa estar cometendo esses erros destas. Hey, Eloy. Um abraço de Newark, New Jersey. Very nice. Olha só. Galera que tá entrando agora. Muito obrigado. Assista esse replay. Eu vou... Eu não consigo deixar assim. Que eu tô vendo que tá entrando pessoas novas aqui. Eu vou explicar tudo de novo rapidinho. Olha só. Guys, a chave do Bruno. Por que que esse apóstolo foi esse? Que todo mundo pensa. É Bruno's key. Porque Bruno é uma pessoa. E pode ter posse. Então, Bruno's key. A chave é do Bruno. Mas agora, a chave do carro... A chave não é do carro. Ok? O carro não pode falar. Me devolve a chave. Ela é minha. Porque o carro não tem posse. O carro é um objeto não animado. A chave continua sendo minha. Então, o carro, nesse caso, ele acaba virando um adjetivo pra descrever a chave. Que nem, ó... Chave preta. No português, funciona como? Substantivo, depois adjetivo. Chave preta. No inglês, black key. Então, black é uma forma que eu vou descrever a chave. Outra forma que eu vou descrever a chave é que ela é de carro. Então, eu vou falar the car key. Outra forma que eu posso descrever essa chave é que a chave nem é minha. A chave é dela. Então, eu vou falar her key. A chave dela. Her key. E aqui, guys, o amor da minha vida, aí sim o Google Tradutor vai te ajudar, vai te salvar. Porque da, a tradução é of mesmo. Mas isso é o primeiro da do inglês. É a forma mais antiga do inglês que é usado pra coisas grandiosas. Então, o amor da minha vida, the love of my life. Você não vai falar my life's love. Ok? E também, no caso de um livro bíblico, ó. The book of Genesis. O livro de Gênesis. Então, você não vai falar Genesis book. Porque Gênesis não é uma pessoa pra ter uma posse. Ok? E mesmo se fosse o evangelho de Mateus, você não vai falar Matthew's gospel. Você vai falar the gospel of Matthew's. Ok? Então, guys, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cintia, melhor professor, thank you so much. Ô, Cintia, a gente tem que voltar a fazer as nossas aulas, hein? Eu não vou te deixar escapar, não. A gente ainda tem aula pra completar. Alright, guys. Thank you so much. You're the best. You guys are the best, alright? Love you so much. Não esquece de compartilhar isso daqui. Me segue lá no Mr. Taniguchi. E também no YouTube. Dá uma força lá, guys. Comenta lá. Eu vou postar esse vídeo. Eu salvo esse vídeo. Depois eu posto lá. da ajuda a crescer o canal. Porque eu fico com mais motivação. E eu quero te ajudar vocês mais ainda. Vocês sabem que eu já gosto de ajudar vocês. Se tiver essa motivação ainda mais, tudo de bom. Alright? Guys, peace. Love you guys.